Estamos de volta aqui no Canal Ideal para retomar a nossa rodada de conversa com os candidatos a vereador pelo município de Chancherê nas eleições 2024. E eu recebo agora aqui no Canal Ideal, Loreny Rigatti, candidata pela União Brasil. Loreny, para nós começarmos a nossa conversa, quais seriam os pontos que você pretende buscar melhorias aqui no nosso município? Então, como eu sou das comunidades, atuo bastante com liderança comunitária, eu quero estender meu gabinete para as comunidades, para os bairros e para as comunidades do interior. E também estreitar as relações entre o poder público e as comunidades. Então, elencando as principais prioridades para poder sanar as necessidades da comunidade como um todo. Na educação, como sou professora também, fui professora até esses dias. Então, a gente sabe que nós temos o plano, o sistema municipal de ensino e o plano de cargos e salários dos professores que precisa ser revisado. Então, vou propor essa revisão, com toda certeza. Também, trabalhar para que a gente tenha um curso de educação especial presencial aqui em Chancherê. Porque nós temos uma alta demanda de alunos com portadores de necessidades especiais e temos falta de professor. Então, isso também será um ponto que vou trabalhar. Também, como eu sou da prevenção, gosto de falar de prevenção na saúde, trabalhar sempre com essa parte. Porque a gente, prevenir é melhor do que remediar. Então, a gente sempre vai gastar menos na prevenção do que com os tratamentos, né? Então, é estar nessa parte buscando sempre a prevenção. Principalmente na questão de exames específicos que precisam ser feitos. Para que a pessoa tenha a sua saúde em dia. Um outro ponto é defender a ação, ações afirmativas, no sentido de promover cada vez mais a participação na mulher na política de Chancherê. Porque hoje nós temos um legislativo composto apenas de homens e nós precisamos colocar a mulher. Não que o homem não tenha capacidade, tem, assim como nós temos também, mas o olhar sensível da mulher vai fazer toda a diferença. Perfeito, Loreny. Agora, eu gostaria que tu se apresentasse. Para quem não te conhece, quem é Loreny Rigat? Então, eu sou uma professora, né? Tenho filhos também, sou casada, tenho filhos. Nasci aqui em Chancherê, me criei aqui também, amo essa cidade. Fui professora até o ano passado, me aposentei depois de 34 anos de dedicação na área da educação. E tem um lema na minha vida, né? Que um trabalho bem feito é o mais alto testemunho que podemos dar do nosso caráter. Então, eu trabalho sempre, em tudo que eu faço, eu trabalho tendo esse lema, assim, na minha consciência, né? Então, eu sou isso, né? Simples, gosto muito de trabalhar com as comunidades, sabe? Ver as coisas acontecendo para mim é uma coisa que me realiza. Perfeito. Loreny, então agora, eu gostaria que tu deixasse uma mensagem para o eleitor que está assistindo você nesse momento. Então, gostaria de pedir para as pessoas que acompanhassem as minhas propostas que eu vou estar colocando nos próximos dias e que lá no final, se acharem que eu sou digna da confiança, né? Que, por favor, votem em mim, meu número é 44333. E, com certeza, promessas não temos, mas a gente promete trabalhar para a comunidade, né? Promessas a gente nem pode fazer, né? Porque somos candidatos a vereador, o vereador não pode fazer as coisas, só pode propor, mas o trabalho a gente não foge dele, né? Então, estamos aí para trabalhar para o Xancherê. Perfeito. Então, essa foi Loreny Rigatti, candidata à vereadora pela União Brasil aqui de Xancherê. Lembrando que o nosso espaço está disponível para o candidato que quiser vir aqui e falar com o seu público. Então, vamos lá.